Música Ele tinha uma CD, usava roupa só bem Tinha uma GT, um filho do primeiro Tinha um puta AP só pra você ver Usava Karate como um filme do TV Música Que tinha uma segurança, que não é segurança Quero ouvir, que não é segurança É fácil o refrão, que eu fiz também Que tinha uma segurança, que não é segurança Que não é segurança Mas o que mais emociona, aí tudo nasceu E uma carona, que ele te deu E o que mais me impressiona, que você também deu No banco, no terceiro, no alto, no meu Música Que te deu segurança Se não você 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 cansa Se não você se cansa Eu quero ouvir vocês agora E você Que te deu segurança Se não você Se não você Tá legal, tá menor que a gente Que te deu Se não você Se não você Mais uma Se você precisa, tá bom Que te deu segurança Se não você Se não você Se não você Se não você